A questão da máscara, você estava falando, estava aqui pensando, né, tem um levantamento, uma pesquisa feita na Dinamarca que indica que evita contaminação em 0,3%. Ah, mas na quantidade, no universo que a gente tem de pessoas contaminadas no mundo inteiro, mas eu sempre pergunto, mas peraí, e cadê as pesquisas sobre quantas pessoas se infectaram porque ficaram o tempo inteiro mexendo, quantas vezes as pessoas botam a mão na máscara, o que não é recomendável quando estão usando uma, né? Ou o Dória beijando a mulher com máscara, isso é recomendável? Absolutamente não. Eu já entrei em táxi e encontrei máscara descartada no banco, em carro de aplicativo, máscara descartada no churro. Os oceanos estão agora tomados, né? E cadê as pesquisas sobre isso? Estão no fim das contas... Ou os ambientalistas agora para defender esse dejeto pós-Covid aí de máscara. Mas o debate que é a base da ciência, né, o debate eterno, como disse o Constantino, a gente não pode ter.